Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar por arroba AgroMaisTV. Tem também o nosso portal www.agromaistv.com.br. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos conversar sobre uma tecnologia focada na gestão da informação e da precisão na pecuária, que traz soluções em pesquisas científicas, tecnologia de gestão de confinamento, rastreabilidade e seleção genética para eficiência alimentar. A tecnologia é responsável pelo gerenciamento de informações de mais de 7 milhões de cabeças de gado por ano. Para esse bate-papo, a gente conversa com o Paulo Dias, que é CEO da Ponta, empresa referência em inteligência para a pecuária. Paulo, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Obrigado, Bruno. Paulo, essa tecnologia ou esse serviço que vocês oferecem é fruto da fusão de duas empresas focadas na geração de informações confiáveis para a pecuária. Como é que funciona? Bem, Bruno, o grande desafio é a gente poder juntar as informações pertinentes a toda a cadeia, desde a genética até o frigorífico como um todo. O consumidor cada vez mais quer essas informações para saber o que está comendo com bastante segurança. E a gente passou por uma fusão, onde nós se tornamos ponta, através da junção de duas empresas. Uma empresa especialista em genética, que é a Intergab, e outra empresa especialista em gestão da informação para gado a pasta e confinamento, que era a GA, gestão agropecuária. E hoje nós nos tornamos ponta. Diago, a partir dessa fusão, o que vocês oferecem como serviço? É uma tecnologia? Como é que funciona? Bem, Bruno, nós temos desde software, consultoria na área de implantação e gestão da informação, hardware, que é, na verdade, equipamentos e automação, principalmente das áreas mais necessárias, mais cruciais para a gestão de custos e eficiência, como a área de nutrição, e, consequentemente, também, o monitoramento das pesagens animais e de consumo de ração. É um serviço praticamente de ponta a ponta, né? Positivo, de ponta a ponta. Quais são os desafios dos pecuaristas no quesito soluções para gerar informação para todas as frentes de um negócio pecuário? Boa, Bruno. Na verdade, a pecuária vem trazendo aí uma transformação muito grande, está atropelando todas as empresas aí no mercado, né? A gente viu aí a abertura do nosso mercado aí para todo mundo. A gente precisa estar preparado para promover essas informações e as tomadas decisões todos os dias. No primeiro momento, há muitos anos atrás, o produtor tinha pecuarista, tinha apenas um tipo de boi, boi para consumo interno. Hoje, esse pecuarista tem vários tipos de boi, o boi China, o boi de carne especial, o boi para consumo interno, entre outros. E tomar a decisão internamente de quais sistemas produtivos esses animais têm que ficar para que possa prover um lucro dentro do seu sistema de produção é um grande desafio para o pecuarista. Então, o que a gente enfrenta hoje, né? Uma grande mudança no pecuário, onde realmente a mão de obra tem cada vez diminuído, a grande quantidade de tecnificação e tecnologia está focada realmente em melhorar a coleta de dados e, consequentemente, um pouco dessa substituição dessa mão de obra e automatização desses processos. Mas, para isso, a gente precisa encontrar um ambiente muito bom, né? É um planejamento estratégico adequado, uns processos muito bem estabelecidos e nem sempre nós encontramos isso na prática. Atualmente, vocês atendem cerca de 550 propriedades que, de alguma forma, lidam com uma pecuária mais intensiva. Como é para o produtor, uma empresa que oferece o serviço no ciclo todo da pecuária? Quais as dificuldades esses produtores têm? Bem, Bruno, depende de qual jornada o produtor se encontra, né? Nós temos aqui, muito claramente, as jornadas de crescimento que esses produtores, principalmente da intensificação, passam normalmente, né? A primeira jornada delas é a digitalização de todas as informações do agro. Esse, eu acredito, ser um dos maiores desafios, que é o primeiro passo. Ou seja, a gente sai aí de um mundo quase 100% acreditado em suas planilhas, em notação de papéis e tal, e a gente começa a digitalizar tudo isso. E aí, a gente começa a entender os processos da propriedade e entender como eram feitos. Até então, o produtor chega a ter 100% de certeza nos seus processos, e quando a gente implanta, esses processos têm que ser revistos, que não cabem mais para poder crescer, né? E aí, essa é a primeira jornada. A segunda jornada em diante é realmente analisar os dados coletados através desses processos e tentar automatizar, entender onde está os gargalos e, consequentemente, automatizar. Aí, entramos para a segunda jornada como um todo, né? E essa jornada, ela realmente sai de um efeito da mão de obra muito grande aí nas anotações para a automação, principalmente do tocante, as nutrições e as pesagens desses animais ao longo da sua vida. Na terceira fase, aí uma fase mais analítica, uma fase com nível de maturidade maior, onde se integram todas essas informações com o seu contábil financeiro, e aí, sim, você tem um ciclo aí concluído de geração de valor dessas informações todas através de uma gestão que culmina em uma geração de conhecimento da porteira para dentro muito grande. E é para solucionar parte desses desafios, né? Que os pecoristas podem contar, então, com o serviço da ponta para melhorar essa eficiência dentro das fazendas, né? Sem dúvida, Bruno. Nós temos aí mais de 10 anos de experiência onde a gente consegue realmente entender do ponto A, onde esse produtor vai. Desde o ponto A ao seu máximo ponto final aí, a empresa está pronta hoje para poder ajudá-los de forma que eles possam crescer com essas informações e, consequentemente, obter lucro e sustentabilidade econômica do seu negócio. Como é que vocês enxergam que muito tem se falado sobre essa queda do arroba do boi gordo, né? Por isso, além das tecnologias do confinamento, é válido abordar o impacto das oscilações dos preços de insumos nas estratégias especificamente nutricionais dos confinamentos, né? Por região, por estado. Como é que vocês têm trabalhado essa demanda? Bem, Bruno, o primeiro passo é realmente conhecer todas as suas informações internas, né? Nós temos, inicialmente, uma dieta formulada que é enviada para o confinamento, depois essa dieta é fabricada e nem sempre é a mesma da formulada, consequentemente, ela é distribuída em um corpo ou fornecida para os animais e nem toda ela é consumida e, de alguma forma, vão expressar realmente o ganho de peso desses animais como um todo. Então, se a gente conseguir monitorar as eficiências desses processos, culminando aí na avaliação real do ganho de peso desses animais no dia certo, a gente consegue mitigar um pouco as ineficiências desses processos e, consequentemente, ser mais eficiente e também estarmos dentro de um processo que a gente acredita e que o consultor acredita ser o melhor. Depois da fusão para os produtores, né? Qual o balanço já é possível fazer dessa fusão das empresas e dos serviços que vocês passaram a oferecer agora juntos? Bem, Bruno, as duas empresas tinham perfis diferentes no sentido ao nicho de atuação, né? Uma atuação na área genética e, principalmente, na área de construção de equipamentos que a Interregado trazia e a outra empresa na área de software e gestão aí de confinamento e seus processos da pecuária como um todo. Essa fusão trouxe uma melhor qualidade da coleta dessas informações como um todo e, principalmente, o poder da interação dessas informações. Ou seja, hoje a gente consegue muito facilmente ter uma informação desde a concepção de um bezerro, lá na fase de cria, até passar pela recria, consequentemente confinamento, até chegar no frigorífico, consequente no consumidor final. É possível rastrear e identificar quais são os melhores todos, quais são as melhores genéticas, quais são os melhores processos produtivos e, consequentemente, a gente entender onde atuar nas tomadas de decisões para melhorar o seu negócio. Vocês falam muito sobre essa questão de não é só vender o que o cliente venda só carne, mas que venda carne com informação, com rastreabilidade. Isso é de extrema importância e também não só a rastreabilidade, mas também todas as informações desse animal, seja do momento da fertilização até o momento do abate. É isso mesmo, Bruno. Cada vez mais o consumidor nosso fica exigente, ele quer realmente comer uma carne com segurança. Fora isso, não só o consumidor, mas se você pensar nos sistemas de produção em Brasileiro, na parte pecuária, o sistema cria do seu produto final é a venda de um bezerro, a recria que consome esse bezerro, ou seja, ela vai recriar esse bezerro e, consequentemente, oferecer para a engorda. Ou seja, cada fase desse sistema de produção quer, sim, todas as informações pertinentes à fase anterior. E nisso nós estamos prontos, ou seja, a gente consegue prover informações desse animal ao longo de sua vida para cada etapa necessária a obter essas informações que realmente impactam no negócio atual. Ou seja, a rastreabilidade, como a gente fala, não é só aquela rastreabilidade para o consumidor final, ela é também para os sistemas de produção e, consequentemente, um boi que vem com essas informações tem no seu valor um diferencial. É possível conseguir isso. Ou seja, a pessoa cria saber que aquele bezerro que ele comprou realmente foi o bezerro do destaque, o bezerro que estava na cabeceira do seu desmama anterior, isso é muito importante para que possa potencializar o desempenho desses animais ao longo do tempo. É, Paulo, a gente tem muita coisa para conversar, mas antes a gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Já estamos de volta com o Tec Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, só procurar por arroba agromaisTV. A gente continua o bate-papo aqui com o Paulo Dias, que é CEO da Ponta, empresa de referência em inteligência para a pecuária. Paulo, o que a Ponta fornece de informação e inteligência para os seus clientes? Bem, Bruno, o nosso ator principal do sistema de produção é o boi, né? E esses são os processos de produção de carne, né? O boi, na verdade, na pecuária, ele é uma ordem de produção, ou seja, desde que eu compro ou eu tenho o bezerro até formar essa carne final que o consumidor e que nós comemos. Para isso tudo, é que é processos e coleta de informações ao longo do tempo. O que nós provemos no nosso core como empresa hoje é realmente brigar para fornecer para o produtor uma informação com qualidade para que ele possa tomar sua decisão da melhor maneira possível, na hora certa, ou seja, sempre conectado com o seu negócio. A Ponta hoje ela provee serviços desde de análise dos seus mapeamentos e processos, a parte toda de software para controle dos processos, treinamento de pessoas e a parte de equipamento para que possa automatizar toda essa coleta. O foco fica baseado na sustentabilidade econômica dos clientes, né? É, Bruno. Em sua maioria, a sustentabilidade econômica é um grande tripé, né? É o que para tudo em pé realmente se tiver lucro e, consequentemente, se tudo sustentar o negócio, né? O difícil disso tudo é realmente se entender, é interpretar as informações, porque nem sempre a gente põe informações ruins, a gente consegue interpretá-las de forma a achar que a gente está sustentável e nem sempre nós estamos, porque as informações são de má qualidade. Quando a gente interliga as informações todas, desde a parte zootécnica, financeira e contábil, a gente consegue ter um nível de precisão muito maior sobre a nossa real sustentabilidade, né? Isso também envolve toda a sustentabilidade ambiental e todas as necessidades para que uma empresa pecuária possa parar de pé. Como é que vocês, como é que se dá essa missão de traduzir o que o boi está sentindo, por exemplo, a partir das tecnologias e dos serviços que vocês aplicam nas fazendas? Essa daí, Bruno, é uma pergunta com muita responsabilidade, né? O ator principal é o boi e a gente precisa estar mensurando se realmente ele está se sentindo bem com tudo aquilo que a gente está provendo para ele, né? Ou seja, como é que a gente faz isso? A gente avalia seu ganho de peso e espera que tudo aquilo que o produtor tenha feito realmente esteja se convertendo em peso da melhor maneira possível. Para que o animal ganhe peso, toda a parte de manejo como um todo tem que estar ok e toda a nutrição tem que estar ok. O animal tem que se sentir cada vez melhor para que ele possa dar o melhor no seu ganho de peso. A gente, nós, hoje, temos equipamentos que conseguem monitorar isso que são nossas balanças de pesagem e fazem a cada consumo de comida que esses animais fazem eles precisam beber água consequentemente eles sobem espontaneamente em cima de uma balança e a gente consegue medir essa pesagem cerca de quatro a cinco vezes por dia chegando em um confinamento de cem dias ter mais de quatrocentas pesagens de um só animal. Por isso, a gente consegue medir comportamento e a gente sabe se esse animal está bem de saúde, se tem algum problema sanitário ou se realmente ele está indo bem consequentemente o negócio do produtor vai bem também. Isso acaba trazendo um grande impacto no negócio porque a partir daí o cliente vai tomar determinadas decisões para poder encontrar o melhor caminho para poder chegar naquele resultado esperado ou aplicado pela empresa. É isso aí, Bruno. Nem sempre a matemática é igual a cístas biológica. Às vezes na matemática a nossa dieta está correta e o nosso boi está respondendo negativamente. A biologia não está ok. Aí está o grande desafio de todos os nossos consultores e todas as pessoas envolvidas no processo de produção para que esse animal possa ser identificado e consequentemente melhorar seu ganho de peso e obter a lucratividade como um todo. Um outro fator importante para a gente saber, Bruno, é que a partir da medição do animal eu consigo não só medir o sistema de produção mas também eu consigo medir se aquele forcedor que eu comprei o boi ou se aquela genética de onde provém aquele animal realmente é boa e aí eu consigo melhorar as minhas negociações melhorar as minhas compras e nisso tudo fazer com que o meu negócio seja cada vez mais sustentável economicamente estando na minha mão na ponta da minha decisão. É um trabalho integrado porteira para fora e porteira para dentro, né? Muito bem. Realmente esse é um tema bastante usado é da porteira para dentro e da porteira para fora, né? Hoje a gente está hoje com essas informações é possível com um mínimo erro, né? A gente conseguir comprar um boi hoje e já poder fazer negócio na bolsa porque a gente tem total consciência e conhece o nosso processo produtivo para que a gente tenha no final da engorda daquele animal o seu boi físico para garantir todas as negociações futuras e da porteira para fora. Agora vamos falar de novidade com a fusão das empresas vocês lançaram o Jet Scanner que é uma ferramenta inovadora que usa a visão computacional para realizar a leitura do coxo como é que funciona e quais as vantagens de se aplicar isso na fazenda? Nós entendemos que era uma dor muito grande do confinamento a área de leitura de coxo ou seja, onde um colaborador tem que acordar de madrugada a 4 horas da manhã fazer toda a leitura de coxo ao longo do tempo e consequentemente lançar os tratos e a fábrica de ração prover essas informações para fabricar a ração do dia e aí começa o jogo. Por isso, para que a gente possa diminuir essa dor que é acordar de madrugada fazer a leitura de coxo entender quanto de comida realmente sobrou do coxo para que possa fazer automaticamente o ajuste da comida que tem que ser fornecida naquele dia, nós lançamos um equipamento que a gente chama de diet scanning que faz a leitura através de visão computacional do coxo e dali a gente estima o score de acordo com a calibração de cada consultor e de cada coxo e cada realidade da sua propriedade onde a gente pode associar aquela quantidade de comida que está ali ao score e consequentemente automaticamente inferir o quanto de comida tem que ser ajustada e colocada naquele coxo ao longo do tempo é simplesmente um equipamento que é acoplado no equipamento ou na moto ou no quadriciclo ou no carro do leitor de coxo e ele vai lendo com uma câmera todo o coxo e no final de cada curral ele estima o score de coxo de acordo com o que ele foi calibrado o quanto que tem de comida ali dentro e aí ajusta a comida do dia é fantástico vai fazer uma grande vai fazer uma grande diferença em sua propriedade então essa leitura correta do coxo é uma estratégia importantíssima para a fazenda especialmente quando se trata de um sistema intensivo de produção sem dúvida Bruno é óbvio que na pecuária brasileira a gente tem vários padrões padrões de coxo diferente modelo de leitura de coxo diferente leitura de coxo tanto de manhã meio dia com sol sem sol à noite tudo isso nos desafiaram muito e a gente agora nesse final de nesse mês aqui a gente está conseguindo concluir todo esse processo e aí ele vai vir com força total para poder cumprir o seu papel de melhorar a qualidade de vida de quem está ali todo dia no dia a dia fazendo essa leitura de coxo Paulo muito obrigado pela sua participação aqui no Tech Startups a conversa foi muito boa foi muito bom conhecer um pouco do trabalho de vocês até a próxima obrigado Bruno um abraço a todos bom o programa de hoje fica por aqui se quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups é só acessar o nosso canal no YouTube obrigado pela sua audiência obrigado pela sua companhia e até a próxima e até a próxima e até a próxima